Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal que se destina em economia doméstica, cuidado com like, cuidados pessoais. Pessoal, como você está fazendo fertilizante para aumentar a produção de frutas dentro do seu lote ou terreno, né, ou lavoura? Pessoal, vocês vão precisar de bananas, tá, nesse estado de decomposição, tá vendo? Dessa forma aqui, ó, porque dessa forma aqui ela vai estar fermentando mais rápido, viu? Então, pessoal, o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar tirando essa parte aqui, tá? Já vai colocar dentro do balde, aqui, pessoal, dentro do balde, deixa eu colocar o balde aqui. A minha água com folha de louro do lado, né, para não esquecer de falar, a água com folha de louro. Tá vendo a folha de louro lá no fundo? Folha de louro, tá? Bom para a saúde. Essas pontas aqui, pessoal, vocês vão estar tirando, viu? Olha aqui, ó, a banana tá em decomposição, tá vendo? Então, ela já não vai servir tanto para o consumo mais, ela vai servir para poder, está aumentando a produção no meu lote de banana, viu? Então, vai estar tirando isso aqui, jogando dentro do balde, vamos ter de sanada e vai estar picando as folhas tudo aqui dentro, para você estar triturando. Aqui, ó. Aqui, para você fazer o seu fertilizante caseiro, viu? Para tudo que você tem na mão está melhorando a terra de vocês, né? Por exemplo, você tem lavoura de café, vai jogando a parte de cima, né? Lavoura de banana, vai jogando a parte de cima. Ah, tem só plantação de abacate, vai jogando a parte de cima, tá? Pelo menos uns dois metros acima de onde você quer que aumenta a produção. Aí, pessoal, aqui, ó, essas partes secas, para não estragar o liquidificador de vocês, vocês ignoram, entendeu? Jogam fora. Colocam no balde uma vez. Olha só. Aqui, pessoal, vocês já entenderam, né? O que vai ser feito aqui. Agora, eu vou estar triturando e já volto. Vou colocar a água primeiro. Deixa eu mostrar, pessoal. Vou estar colocando água. E vou estar triturando. Tá? Aí, pra não fazer barulho, aí daqui a pouco eu já volto. Prontinho, pessoal, triturado. Vai parecer que é uma vitamina de banana, tá vendo? Hoje tá até bonito, mas amanhã não vai ficar bonito, não, tá? Não vai ficar bonito, não. Mas não importa. O que importa é multiplicar, tá? A produção de frutas, legumes e verduras no terreno de vocês. Esse aqui é o propósito de você estar prosperando, tá? No caso, eu vou deixar aqui. Vou colocar mais água. Vou triturar o restante, né? Porque tem bastante ainda pra poder. Bastante, que eu fiz doce de banana, né? E gelega de banana, que tá no canal aí. Então, essas cascas também vão servir de adubo pra mim. Essa parte dura eu vou estar tirando, certo? E a parte macia eu vou estar triturando, tá? Pra fazer o meu fertilizante. Eu posso, se caso não tiver o liquidificador, eu posso simplesmente estar picando. Assim, pessoal, picando, tá vendo aqui? Você vai estar colocando na água e vai estar amassando, viu? Vai estar amassando, pra sair bastante sumo. No dia seguinte, vai subir um fermento. Vai ter um fermentão aqui por cima. Não vai ficar bonito, não. Você vai misturar e vai multiplicar com água. Como, no meu caso, tá chovendo, eu não vou precisar nem gastar água. Eu vou somente estar jogando, né? Na terra e estar fertilizando, aumentando a produção da minha plantação, certo? Então, pessoal, é um vídeo bem curtinho para vocês estarem aprendendo a fazer fertilizante, ok? A partir de massa de casca de banana. Tá aproveitando tudo. Você pode estar utilizando banana também, velha, aquelas banca que vão estragar. Caso vocês não tiverem banana, compensa vocês comprar 10 unidades, colocar pra madurar, pra ficar no ponto que eu mostrei pra vocês. E vocês estarem fazendo fertilizante, caso vocês tiverem plantação, compensa, tá? Compensa. Suponha que você vai gastar ali 3 reais, né? De 10 unidades, né? Você vai ter uma produção maior dos alimentos que você, no caso, esteve fazendo fertilizante pra poder estar dublando. Pessoal, desde lá, Deus abençoe você, sua casa, sua vida e não precisa se crer, amém? Até a próxima, assim Deus nos permitir. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.